olá pessoal do youtube fazenal porquia no pé de abil você vem aqui, marca aproximadamente dois dedinhos assim de largura e descasca a árvore esse tipo de árvore tem um leite tá vendo só um leite dela quando você estiver fazendo isso aqui tem que certificar que vai sair toda a casa e aí e aí e aí e aí para cima aqui para ver como ficou aqui tá vendo retirando toda a casca não pode deixar isso aqui não tem que certificar mesmo que toda essa casca em volta dessa madeira né saiu se não ela vai regenerar pronto pronto olá pessoal hoje eu tenho aqui uma sacola prática envolve aqui dá essa volta chegou um carro do gás e aí eu tenho aqui embaixo mas bem amarradinho e aí e aí e aí e aí e aí Chegou no carro do bairro Tem que ficar um lugar achado já Chegou no carro do bairro Chegou no carro do bairro Chegou no carro do bairro Você vê Areia de construção Vamos lá Tudo bem Vamos lá Vamos agora Agora é só amarrar aqui em cima. Depois de amarrar aqui em cima, eu faço um pequeno buraco aqui e molho através dele. Olha lá pessoal, só uma olhada aqui. Olha lá. 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 Olha lá.